Que horas são, Prata? Sete horas, três minutos. Você tem certeza que você quer chamar o Bloco de Esporte? É, Dante. Não tem outro assunto, tem outro assunto. Mas só depois do Bloco de Esporte eu realmente tenho que chamar. A infelicidade do fim de semana pro Bahia e pro Vitória. Vamos às notícias do esporte com Felipe Brandão. Se nem se a pessoa deve dar bom dia na situação dessa, né? Pois é, mas que situação. Bom dia a todos vocês, né, que não tem nada a ver com esporte. Infelizmente. Com o resultado do futebol baiano, na verdade. O que foi que deu o Bahia? Rapaz, deixar, pô, perder daquela forma. E o Vitória? E o Vitória dentro de casa, né? Esperança do Vitória jogar contra o Cruzeiro. Coisa feia. Mas é assim mesmo, acontece. Série A disputadíssimo, Série B mais ainda, muito disputado. Então, uma rodada o time ganha, outra rodada vai fora, perde. Às vezes joga contra o time mais fraco, tecnicamente. Isso acaba piorando, porque quando o time que você está jogando contra é ruim, dificulta a equipe de jogar dentro do campo, então fica complicado. Nós vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Vitória? Vamos começar com o Vitória, depois a gente mostra o seu Bahia. Vamos segurar um pouquinho mais essa tristeza da Daniela e dos tricolores. Diante de um barradão lotado, minha gente, mais precisamente aqui, ó. 34.540 torcedores, o Vitória não resistiu e perdeu para o Cruzeiro. Vamos aos melhores momentos, quer dizer, aos piores momentos dessa partida, né? Nessa cobrança de escanteio de Montijo, a defesa rubro-negra fica paralisada e Thiago quase abre o placar. Na sequência, é a vez de Ramon Menezes desperdiçar a chance. Aos 35 minutos, Thiago chuta na área do Vitória. Jonas, improvisado na zaga, fica na frente de Viafra e manda de cabeça para fazer um gol contra. Cruzeiro 1 a 0. O segundo tempo começa com falta. Bida cobra, a bola procura o canto, mas não encontra. O Cruzeiro parte para cima. Gilberto entra na pequena área e quase marca o segundo. Aos 45 minutos, Nino Paraíba recebe a falta. Ramon Menezes cobra e a bola passa por cima de todo mundo. Placar final, Cruzeiro 1, Vitória 0. A gente sabia que a pressão vinda da arquibancada ia dificultar um pouco a vitória, por ser um time jovem, e acabou correndo. Conseguimos uma grande vitória que nos dê a retomada que a gente precisava. Foi uma equipe aguerrida, uma equipe que correu atrás do placar, mostrou muita vontade, mostrou persuasão, poderia ter empatado até a partida. Mas nós não fomos bem, acho que a apresentação nossa não foi boa, pelo fato de muitos jogadores terem se comportado muito abaixo daquilo que eles podem render, principalmente no aspecto técnico. Eu quero saber uma coisa, Felipe, eu soube que o próximo jogo também vai ser um desespero só. É contra quem? É, o próximo jogo, exatamente. O próximo jogo vai ser contra o Guarani. E só para o torcedor entender um pouquinho, apesar dos resultados da rodada terem ajudado, porque o Flamengo também perdeu, o Rubro Negro está a dois pontos apenas na zona de rebaixamento. Então já viu como é que é a situação. O que acontece? Agora a equipe comandada por Antônio Lopes, que a gente viu explicando aí a derrota, tem uma partida complicadíssima fora de casa contra o Guarani. Está lembrado do Guarani e do Mancini? Aquele Mancini que passou aqui? Pois é, o time está ali na 17ª colocação e também está brigando para não cair para a Série B. Então o próximo jogo é domingo, lá no Brico de Ouro, em Campinas. Já imaginou já o desespero, porque se o Vitória perder, Daniela, fica complicadíssima a situação do Vitória. Então vamos torcer, cruzar o... Dois pontos, né? Dois pontos da zona de rebaixamento. Nem a tênue, né? Entre o rebaixamento, não. E o meu Bahia perdeu a chance de novo. De novo. E contra quem? Brasiliense, que é uma pedra no sapato desse time do Bahia, minha gente. O tricolor voltou a vacilar, dessa vez contra o Brasiliense, deixou escapar a chance de garantir os três pontos fora de casa. Bom para o time da casa, o Brasiliense, que aproveitou e ó, pirou o jogo todo. Aos 17 minutos, Everton arranca. Recebe de volta de Adriano e chuta cruzado. Para a bola morrer aos poucos no gol adversário. 1 a 0. E Everton quase faz a galera derrubar o alambrado na comemoração. Reação do Brasiliense. Aloysio recebe na área, tenta dominar. A zaga corta mal e Adriano Felício dispara uma bomba. A bola bate no travessão e entra. O Bahia chega ao segundo gol nessa cobrança de pênalti de Adriano. Bola para um lado, goleiro para o outro. E na hora de comemorar, o atacante ainda tem que driblar o cachorro da PM. E tome alambrado forte para aguentar essa galera toda pendurada. Segundo tempo, Djavan escapa para a defesa e fuzila. É o empate do Brasiliense. A virada vem neste lançamento perfeito para Rui. Ele se livra do jagueiro, livra o Fernando. E toca de presente para Ferrugem fazer o vira-vira. É, na comemoração teve coraçãozinho para a amada. Invação do campo dos colegas da reserva. Final, Brasiliense 3, Bahia 2. E o coraçãozinho tricolou, olha que tristeza. Coração tricolou, tá murchinho, murchinho. Tá murcho, murcho, né? Vem cá, aquele cachorro que tentou morder, Adriano, ele é rubro-negro, é? Deve ser rubro-negro, porque o Adriano fez o gol, foi comemorar no alambrado, a lá Ronaldo Fenômeno, quase derrubaram o alambrado ali, lá da boca do jacaré. E o cachorro quase pegou o Adriano, deve ser rubro-negro o cachorro. Eu quero saber o seguinte, a sorte, parece que o esporte também perdeu, e assim o Bahia se mantém na terceira colocação. Se mantém ali na terceira colocação, mas tem que ter cuidado, porque o América tá bem ali atrás, que é o próximo adversário. O que que acontece? O tricolou agora vai enfrentar o Minas, o América lá em Minas, e coloca o maior clima de decisão, porque o, como eu falei, o América tá ali um pontinho só atrás do Bahia. Então, com a derrota do time Bahia, na diferença pro adversário, que é o quarto colocado, o América caiu pra um pontinho só. Então, o América venceu na rodada e acirrou ainda mais a briga pelo G4. Aí, o time vai ter agora o... já pode comemorar com o atacante Jael, que cumpriu suspensão, e também o meia Rogerinho, que ficou de fora por opção do treinador. Eles viajam hoje, agora pela manhã, pra encontrar o restante do elenco. E o Jael já avisou, viu? Hora de decisão, e ele disse que vai marcar. Vamos esperar que o Jael marque, e que o Bahia consiga vencer, e o Vitória também. O Bahia joga terça-feira contra o América, e o Vitória joga na quarta-feira contra o Guarani. É pra fazer, não vou botar o colega no assaio ajusta, não. Vou fazer uma pergunta pro telespectador. Você, você acha que o Bahia tem time? Você acha que o Vitória tem time? Responda, tem o blog. Responda, no meu blog, olha lá. etapoonline.com barra bola na rede. Você vai lá, já tá lá, já escrevi agora de manhã tudo certinho, o que que eu achei do Vitória, o que que eu achei do Bahia. Então, vai lá, manda o seu comentário, valeu? Até amanhã. Muito bem, muito obrigada, Felipe. Bom dia e até amanhã. E você, torcedor, porque todo torcedor tem um pouco de técnico, né? Diga o que que você pensa? Você acha que esse time tá bom? Tá joinha? Tá beleza? Né? Do Bahia e do Vitória eu tô falando, viu? Pra depois não ficarem dizendo que, ah, você tricolou. Nada disso. Perdeu, perdeu. Não dá, né, pra voltar atrás agora, né? Só bola pra frente. Daqui a pouco... Ah, sim, tem Vinícius Cunha. Agora cadê você, Vinícius? Já chegou na Bonocó? Como é que tá o trânsito por aí? Daniela, eu estou aqui na Avenida Bonocó. Como eu lhe falei mais cedo lá do DIC, o trânsito aqui praticamente está a mesma coisa. Bastante intenso, porque essa região da cidade recebe veículos de vários outros bairros, principalmente por ser a ligação entre o centro da cidade e a região do Iguatemi, dos regiões importantes da cidade. Então, nesse momento, o trânsito aqui está bastante intenso, mas também está fluindo normalmente. Eu vou pedir pro nosso senhorista mostrar o outro lado da via, no sentido Iguatemi, centro da cidade, que já está um pouco mais... O trânsito está um pouco mais lento ali, naquele outro sentido. O motorista já encontra um pouco mais de dificuldade lá. Mas quem está indo no sentido Iguatemi está fluindo normalmente, apesar de estar bastante movimentada a Avenida Bonocó. Zé, e você está passando aí também pela obra não finalizada do metrô, não é, Vinícius Cunha? Aliás, o transporte de massa, enquanto não melhora em Salvador, congestionamentos continuarão acontecendo, não é não? Exatamente, porque dificilmente as pessoas vão deixar de usar veículos para usar um transporte que não oferece conforto nem agilidade, né, Daniela? Exatamente, e um metrô de 6 quilômetros vai dar onde para onde? E quanto será que vai custar? Ainda tem esse detalhe, fora o dinheiro, os bilhões ou milhões que já foram perdidos por aí. Imagens ao vivo da região da Bonocó, direto do nosso link imóvel. Adriela. Oi. A gente já começa a perceber aqui, ó, na chegada da região do Iguatemi, aqui, já para pegar ali a Avenida Antônio Carlos Magalhães, o trânsito já começa a ficar um pouco mais complicado aqui, já fica um pouco mais lento, justamente por esse fluxo maior de veículos. Ainda tem uma atenção a mais que as pessoas devem ter nessa via. Aí nesse canteiro de dentro, embaixo da obra do metrô, construíram parques infantis. Agora, de um lado tem carro passando, do outro tem carro passando. Quem for levar suas crianças para passear precisa ter atenção, viu? Porque olha o trânsito como é nessa região. E o mais impressionante, Daniela, é porque a gente verifica aqui que tem uns cercados aqui desse parque que foi construído no canteiro central, e as pessoas estão realmente saltando esse cercado, em vez de estarem usando as passarelas que ficam na via. As pessoas já acham uma muito distante das outras e preferem se arriscar atravessando a rua. Nesse momento, não por ser muito cedo, mas quando a gente passa em horário em que as pessoas utilizam aqui o parque, a gente verifica isso. Agora nós estamos nos dirigindo, Daniela, para a BR-324, para ver como é que está o trânsito por lá. Muito obrigada, Vinícius Cunha. Ao vivo para o Bahia Noá. Daqui a pouco a gente vai mostrar os internos que tocaram fogo em colchões no hospital de custódia. Foi um início de rebelião controlado pela polícia, todos os detalhes em instantes. E eu quero as imagens agora, seu Dante, ao vivo, direto à torre da TV Itapuã. Que horas são, Dante? Agora imagens da região da Garibaldi, trânsito intenso, sentido Ondina, 7 horas, 13 minutos, voltamos em instantes. Tchau, tchau.